Não tinha nenhum interesse nos holofotes. Você vai conhecer agora a mulher que foi durante anos a noiva secreta de Ayrton Senna. Ela abriu o baú com cartas e fotos que nunca foram divulgadas até agora. Os detalhes da relação com o ídolo da Fórmula 1 viraram um livro. Para os fãs, ele era o Ayrton Senna do Brasil. Para os mais íntimos, era apenas o Beco, apelido que Senna ganhou na infância. E foi o Beco que conquistou o coração de Adriane e Amin. Senna foi o primeiro namorado dela. A empresária hoje, com 50 anos, decidiu revelar no livro Minha Garota os bastidores do grande amor que viveu com o piloto há mais de três décadas. E a gente pode dizer que foi um relacionamento secreto? Pode ser chamado de secreto? Ele, na verdade, acabou ficando secreto porque eu busquei a minha privacidade. Eu quis manter a minha liberdade, manter a minha vida para mim, em sigilo meu. Daqui a pouco, você vai ver com exclusividade cartas e bilhetes apaixonados que Ayrton Senna escrevia para a namorada. Um amor que nunca foi esquecido. E que teria sido o assunto da última conversa de Senna com o pai dele por telefone na véspera do acidente que tirou a vida do piloto em 1994, na Itália. A Adriane começou a escrever o livro há oito anos. Durante este tempo, ela reuniu fotos e muitas lembranças do relacionamento com o tricampeão mundial de Fórmula 1. Esta foto, de 1984, é um registro de como tudo começou. Foi durante um passeio de barco em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Quando a gente conseguiu um minutinho de uma conversa a dois, ele veio perguntar se eu queria que ele pedisse para o meu pai autorização para me namorar. E como foi esse pedido para você? Eu fiquei e falei, não, pelo amor de Deus, porque meu pai não dava nem essa liberdade. Nesta época, Ayrton Senna já era uma promessa do automobilismo. Tinha 24 anos de idade. Adriane Yamin ainda era uma adolescente com apenas 15 anos. Apesar da diferença de idade, o pai dela aceitou o namoro. E aí veio o primeiro beijo. Ele me catou, a gente foi lá para a frente do barco, que estava escuro, ali do outro lado. Aí ele se aproximou de mim e me deu o meu beijo, que foi o meu primeiro beijo. E como foi? Ah, eu estava morrendo de medo, né? Um homem muito mais velho que eu, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu resolvi deixar acontecer e retribuir aquilo que ele, o que ele fazia, eu fazia de volta. E acabou sendo tudo bem. O meu medo era ele perceber a minha inexperiência. E ele foi super respeitoso, pelo que você está dizendo. Super, super. Ele se encantava com aquela inocência. O livro se chama Minha Garota, porque era assim que Senna chamava a namorada. E logo no começo do relacionamento, a garota Adriane descobriu o lado romântico de Ayrton Senna. Já me fez o meu primeiro bilhetinho, já romântico. E eu ficava assim, mas é comigo isso? Então, assim, acho que foi o sentimento que eu tive do começo ao fim do namoro. Puxa, mas tudo isso pra mim? É comigo isso? É possível? E esse primeiro bilhetinho, tem guardado? Tenho. Tá aqui. Os bilhetes e as cartas românticas estão nesta caixa, que Adriane chama de baú. O primeiro bilhetinho foi escrito em uma folha de papel. Quer ler? Não, não. Você consegue? Não, não. Alguém muito especial. O amor é necessário ao coração. Como o sol, a existência das flores. janeiro de 85, Angra Beco. Ele era danado. Com muito carinho. É, ele era danado. E foi assim durante os quatro anos de namoro. Mesmo com a vida agitada de corridas e viagens, o piloto adorava escrever cartas apaixonadas para a Adriane. Aqui tá organizadinha todas as cartas que eu recebi dele. É de 86 essa carta. Ah, eu tô sem óculos, amor, você lê? Posso ler? Combinado, né? Pode. Oi, moça. A lua cheia nestas últimas noites andou me seguindo. E com ela, uma recordação de você, que é difícil de controlar. Tenho pensado muito em você. E as saudades estão enormes. As cartas escritas pelo Ayrton Senna, poeta, também estão no livro. Eu tive o melhor dos mundos antes mesmo de desejar esse mundo, né? Ele me ofereceu um carinho e atenção e um cuidado antes de eu imaginar que fosse possível. Durante o namoro, a carreira do piloto, a carreira do piloto deslanchou de forma meteórica. A Ayrton conquistava cada vez mais fãs pelo mundo. No livro, a Adriane confessa que ficava insegura. Quando o beco partia, eu não sabia se ele voltaria pra mim. Também não entendia o que estava acontecendo entre nós e imaginava que ele poderia facilmente se esquecer de mim ou me substituir por outra pessoa. Mas ele voltava, viajava novamente e voltava. No livro, Adriane revela segredos dos bastidores de uma corrida na Alemanha. Ela conta que fez uma surpresa para o namorado nos boxes. Quando cruzamos os olhares, pude notar o largo sorriso por detrás do capacete amarelo. Surpreendido com a minha aparição inesperada, retribuí o sorriso, tirei a foto, dei uma piscadinha e mandei um beijinho discreto. Um segredinho só nosso. O namoro chegou ao fim em 1988, meses depois de Ayrton Senna conquistar o seu primeiro Mundial de Fórmula 1. Foi o ano, acho que ele ficou mais obcecado por isso. E todo o resto, todo o resto da vida dele ficou meio que... Ninguém poderia atrapalhar aquele momento dele. Só que enquanto isso, a nossa relação mudou. E ele teve algumas atitudes um pouco de insegurança, um pouquinho de ciúme, que eu não entendia aquilo e ficou muita coisa por ser conversada que foi sendo deixado para um momento melhor. E eu pedi um tempo para ele. Adriane conta que mesmo depois do fim do relacionamento, eles se encontraram algumas vezes, mas nunca mais reataram o namoro. Cada um seguiu a sua vida. A empresária casou, mas se divorciou anos depois. E por que, 30 anos depois, você decidiu falar sobre essa relação? É, porque o anonimato, na verdade, foi uma ilusão minha. Porque sempre que fala dele, as pessoas, para falarem de maneira completa, acabou me citando, porque foi o maior relacionamento dele que ele teve. Né? Foram quatro anos. O Ayrton foi o seu grande amor? Foi. Foi o meu grande amor. Foi o meu primeiro amor. Eu aprendi tudo como mulher. Eu aprendi com ele. Nós procuramos a família de Ayrton Senna para comentar o lançamento do livro de Adriane e Amin. Mas não tivemos resposta. O livro encerra com uma revelação que a Adriane guardou durante anos. De acordo com a empresária, o namoro dela com Senna foi lembrado pelo piloto e pelo pai dele, seu Milton, durante uma conversa dos dois por telefone na véspera do acidente que tirou a vida do tricampeão de Fórmula 1 em 1994. Uma história que, décadas depois, ainda deixa a Adriane muito emocionada. Eu estou falando do meu coração, da minha emoção, da minha verdade, do que eu passei. Foi muito bonito. Foi tudo muito bonito. Falar do Ayrton é? É saudade. É saudade. É saudade. E saudade.